Michel, dá pra perceber no seu olhar que você tá triste e que você precisa de ajuda. Pode confiar em mim, eu sou teu amigo, pode falar. É, tô muito bem não, João. De um tempo pra cá, não tem feito a diferença. Se eu tô vivo, se eu tô morto... Minha cidade tem atacado com mais frequência. Pensei até fazer besteira, mas algo me impediu. É, mas aí eu preciso do X do problema pra poder estar te ajudando. Qual é o problema? Vai que Deus pode estar me usando pra te ajudar nesse problema aí. É, isso começou a acontecer quando eu saí da igreja, mano. Voltei pro mundo. Aí perdi meu emprego. Por irresponsabilidade minha. As pessoas que estavam comigo, que iam pra anoitada, né? Se afastaram de mim. E agora eu tô só. O vazio dentro de mim. Agora eu entendi. Por que tanto sofrimento? Olha, o primeiro passo é você voltar pra Jesus. Você saiu de um lugar onde você se sentia bem. Onde você sentia a presença de Deus. Onde você tinha amigos ali que te aproximavam de Jesus, que te abraçavam. Que estavam com você mesmo com todos os problemas dos momentos bons ou dos momentos ruins. Seus amigos estavam com você. E você trocou isso pra se aproximar de pessoas que infelizmente só eram pra momentos de curtição. Só estavam com você nos seus dias de bonança. Quando você precisou, se afastaram de você e te largaram de mão. É verdade, João. Eu larguei a igreja pra viver com pessoas que no primeiro momento me abandonaram. Eu vivi falsas alegrias. Eu sou um lixo, cara. Sou um lixo. Por isso eu tenho vergonha de voltar pra igreja. Eu decepcionei tanto a Deus. Irmão, não sinta vergonha. Deus está de braços abertos, esperando pelo seu retorno. E Ele vai te receber, com certeza. Não sinta vergonha. Eu vou ler pra você um versículo que se encontra lá no primeiro livro de Pedro. No seu capítulo de número 5, versículo 7. Diz assim. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmão, Deus tem cuidado de você. E eu vou ler mais um. Esse aqui também é muito importante. Se encontra lá no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Presta bem atenção, meu irmão. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Irmão, portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Irmão, Deus não te chamou para a imundícia. Você é separado por Deus. Deus te chamou para fazer a obra. Deus te chamou para ser santo. Ainda dá tempo. Pode contar com a minha ajuda. Você é diferente. Você é usado por Deus. Se permita. Não permita que o mundo, que a sujeira do mundo, a imundícia do mundo, contamine você e te afaste do Espírito Santo. João, eu preciso de uma ajuda, cara. Me ajuda, João. Com certeza eu vou te ajudar. Pode contar comigo. E para finalizar, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você está no caminho certo. Pode contar comigo, meu irmão. Deus te abençoe. Tamo junto nessa. Vamos fazer bastante oração. E vamos voltar com tudo. Fechou? Obrigado, cara. Tamo junto sempre, irmão. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão.